Sim, já começou na terça-feira, né? Não deu tempo de ressaca, não tem nada. Apenas o sonho foi adiado para 2019. Então, muito obrigado pelas informações, por adiantar que o trabalho aqui na Maravilha do Contorno já começou. Para quem é alvo e negro da Estrela Vermelha, já é 2019. Everton Correia, para a TV Tambaú. Obrigada, Everton. E o Botafogo usou as redes sociais para anunciar alguns jogadores que já tiveram um contrato renovado. São eles, o Clayton, que a gente anunciou ontem, inclusive, né? O volante Rogério, que atuou 25 partidas. O lateral esquerdo, Fábio Alves, com participação em 18 partidas. E o camisa 10, o meio atacante, Marcos Aurélio, que é artilheiro do time, com 14 gols em 34 partidas. E ontem nós falamos aqui no programa sobre o início da segunda divisão.